Nesta semana, o presidente de Belarus disse que o país está se preparando para a guerra. A tensão na fronteira com a Ucrânia vem crescendo há semanas. Belarus está entre os principais fornecedores de fertilizante para o Brasil. A comentarista de agro, Kellen Severo, tem os detalhes. O presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, disse nesta semana que o país precisa se preparar para uma possível guerra. A situação na fronteira com a Ucrânia está tensa há alguns meses e o tema é observado com atenção pela indústria importadora de fertilizantes, já que o país é importante fornecedor. Atualmente, Belarus é a quarta mais importante origem de cloreto de potássio para as lavouras brasileiras. Só em 2023 foram importadas mais de 13 milhões de toneladas do adubo, vindo de diferentes regiões do mundo, e Belarus contribuiu com mais de 1 milhão de toneladas. O Brasil compra de fora quase 100% do potássio que usa na produção agrícola. Neste momento, o mercado agro está em negociação do fertilizante, principalmente para a safra de milho de inverno, que vai começar a ser semeada a partir de janeiro em áreas do centro-sul aqui do país. Na atual temporada, há um atraso nas compras, o que acende uma luz amarela para a formação de preços em caso de agravamento geopolítico na região de Belarus. Em conversa com o Gabriel Gimeno, que é diretor comercial da Mosaic, uma empresa que detém uma fatia de mais de 15% do mercado de adubo brasileiro, qualquer agravamento do cenário geopolítico tende a ser mais autista do que baixista para preço de fertilizante. Segundo a consultoria Stonex, a participação de Belarus tem diminuído na nossa pauta importadora nos últimos anos. Logo, se os preços do potássio de lá aumentarem, o Brasil estará menos vulnerável do que antes, dado que vai ter outras origens disponíveis. Já a Agriinvest Comodis disse que a disponibilidade de KCL, de cloreto de potássio, no Brasil é a maior dos últimos anos, ou seja, num primeiro momento, a previsão é de pouco impacto. O agronegócio brasileiro é um dos setores mais internacionalizados da economia e altamente impactado pelo cenário geopolítico. O setor é um grande importador de fertilizante e o leste europeu é também uma origem estratégica e precisa ser constantemente monitorado em função da guerra nessa região da Europa, pelos efeitos em mercado e também em logística. Para o Jornal da Manhã, Kellen Severo.